Bom dia novamente, né? Logo Papo Reto, trazendo para você o cotidiano, né? Hoje nós tiramos para visitar duas grandes obras no município de Itapajé, né? Que na prática seguem avançando, né? Hoje, excepcionalmente, está parado o serviço. Mas antes disso, de comentar sobre essa questão, eu vou mostrar um pouco como é que está a obra da escola Francisco de Magalhães, que vai abrigar aqui de 800 a 1.000 alunos à rede municipal, né? Então a gente veio hoje, né? A gente já tinha se comprometido. O que chama a atenção é que nós não estamos encontrando pessoas aqui na obra, né? No momento. Só deixando bem claro que aqui também tem vigia, tá? As coisas aqui não ficam só, né? Tem as equipes de vigilância. E realmente, é assim, gente. Além de tudo, é a perfeição do serviço que está sendo executado aqui. Isso sim, posso dizer que realmente a qualidade do serviço é muito bem feito, muito bem elaborado. Vou mostrar um pouco aqui. Eu vou começar por lá, para você entender um pouco como é que está sendo a obra. Ela começa sendo feita de lá para cá, né? Nessas duas primeiras salas ali, elas já estão praticamente concluídas, né? Elas estão praticamente concluídas. Estão praticamente concluídas. Eu vou mostrar um todo aqui para você. A escola... Gente, olha esse telhado aqui. A qualidade desse telhado aqui, ó. Ele é todo na telha de primeira e também ele é todo em aço, né? Solda em ferro a estrutura. Aqui realmente é bem feito, né? Demais. Então, essas salas aqui estão praticamente prontas, né? Vou mostrar aqui um pouco para você. Aqui é a ala... O bloco A, né? Que é o primeiro. São salas gigantescas. Você pode ver aqui, ó. Aqui é do candado Francisco e outro Magalhães, aqui em Itapajé. Ó, são gigantescos. Aí tem esse outro bloco aqui que está... É interessante. Eu vou mostrar lá do outro lado, lá. E aí eu venho para esses outros blocos. Só para lembrar para você que tem quadro poliesportivo, que já está sendo construído. Tem também piscina, né? A piscina. Que também é naquele ponto lá que eu vou mostrar para você. E também tem uma quadra de tênis. Então, a obra é perfeita. Aqui o trabalho sem dor de nenhuma. Só chamar a atenção hoje realmente que não tem ninguém. Vou entrar em contato também com o consultor. Saber por que motivos hoje. Não tem ninguém trabalhando, né? No mínimo, chamar a atenção. Mas eu vou mostrar aqui para você a qualidade desse trabalho que está sendo feito, né? Então, é uma previsão. Nós já estamos praticamente no finalzinho do ano de 2022, né? Vamos procurar aqui também a Secretaria de Educação. Para saber por que é que hoje realmente não tem pessoas trabalhando, né? Se realmente é devido ao feriado, mas a obra se encontra parada. Então, vamos aqui mostrando mais uma sala. Que é o Bloco A, tá, gente? Lembrando que tem mais blocos sendo construídos, né? É uma obra realmente gigantesca. Não é pequena, tá, gente? Ela vai abrigar em torno de 800 a 1.000 alunos da rede municipal. É feita toda com recurso próprio do município. Eu vou mostrar aqui os outros blocos que já estão antecipados. Ela começa lá. Aí tem o bloco 1, 2 e 3. E eu vou mostrar para vocês esses mais dois blocos aqui. Mas hoje, né? Não tem ninguém trabalhando. No mínimo. No mínimo. Inusitado, né? Porque o dia da semana, né? Primeiro dia da semana. Segunda-feira. 24. Então, fora esse aqui. Só que esse outro bloco, né? O C, o D e o E. Eu vou mostrar aqui para vocês. O D e o E. Já estão sendo... Bom dia! Vamos acompanhando aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, está parado hoje. Vamos buscar mais informação com o construtor. E realmente é gigantesca, tá gente? Essa parte aqui, já está com telha. Ó, você pode ver aqui. Aqui é o Educandário Francisco do Magalhães. Você pode ver a qualidade, gente. A qualidade dessa telha. Muito bem colocada, né? E ela toda em armação em aço. E ferro. As equipes trabalhadas até sexta. Concretado. Tudo isso aqui, ó. A gente tem a informação. E aqui, gente. É gigantesco. Mesmo. O novo Educandário Francisco do Magalhães. O nome, merecidamente. Uma obra importantíssima para o município de Itapajé. Né? O Educandário Francisco do Magalhães. Que vai abrigar, gente. De 800 a 1.000 alunos da rede municipal. Em um só lugar, né? Então aqui, gente. Ó. Quadra poliesportiva. Quadra poliesportiva é aqui, gente. Já está sendo feita aqui, ó. A quadra. Ó. Esse baldame aqui. É a quadra poliesportiva. Já desse outro lado aqui. Piscina. E tem mais uma quadra de... De... Tênis. Aqui nesse outro lado aqui. Onde eu estou mostrando aqui. Então. Bloco. A, B, C, D, E, F. Bloco G lá. Aqui, ó. Esse é o bloco G. Gente, gigantesco. Realmente. É uma obra... Realmente que chama a atenção pelo seu tamanho. Pelo seu porte. E hoje, na manhã de hoje, não tinha pessoas trabalhando. E... Semelhante... A questão da creche. Que a gente já estava no nosso cronograma até de... De realmente... É... Verificar. Né? A gente chama a atenção... De não ter homens trabalhando hoje. Mas eu trago para você. Nós não podemos deixar de falar aqui. Ainda tem mais esse, ó. Tem esse outro bloco aqui, ó. Em seguida daquele. E esse bloco aqui, ó. Esse aqui que está sendo feito... O... O... A estrutura, né? Então, para você ver a qualidade, gente. A qualidade desse serviço aqui. Realmente, quando tiver concluído... A gente vai ficar muito feliz... A... Da entrega, né? Nós que tivemos aqui no primeiro dia... Da hora de serviço. Ele já acompanhou. Vai no nosso blog lá? Tem como era antes. A gente até vai estar aqui depois... A publicação... Da sequência de como era antes... E agora como é que está. Mas hoje mesmo... Não tem homens trabalhando. Chama a atenção... É... Por... Por essa... A obra, né? Por esse posto. Não tem homens trabalhando hoje. Então, nós vamos procurar a Secretaria de Educação. Vamos procurar a gestão municipal. O consultor também. Sobre... A obra lá da creche. O consultor não está em Tapajé, né? E se pronuncia... Somente... É... Pessoalmente. Então, a gente vai em busca da informação. Até mesmo, né? Para a gente entender... Que não é realmente pela questão do pagamento. Nós vamos em busca da informação, né? É... Sobre... Essa condição dessa obra. Que é gigantesca, né? Com certeza leva muito dinheiro. Mas vale a pena... Pelo que está sendo construído aqui, né? A qualidade... Da obra... Sem dúvida nenhuma. Muito bem executada. Chama a atenção. É... A parte de concretagem... Muito bem feita. Apesar de eu não ser engenheiro. Então, a gente não está entendendo... Se realmente... Quais os motivos. Então, nós vamos procurar... Secretaria de Educação... Gestão Municipal... Para você entender... O real motivo, né? Por que é? Porque é que realmente essa obra está parada hoje. A gente sempre acompanha... O cotidiano de Tapajé, né? Então... A gente veio em busca aqui hoje. A gente... E... E... Analisando aqui... A questão da... Como é importante, né? O... O engenheiro... Não, mas a gente... O Reni disse assim... Jorge, hoje você não vai... Conseguir atendimento na Secretaria de Saúde e Educação devido ao feriado. Mas amanhã... Com certeza a gente vai lá... E a gente imagina... Que essas obras estejam paradas realmente devido ao feriado. A gente tem... O... A convicção que hoje é feriado, né? É interessante... Que a Constituição Civil... No geral, não para... Nesses feriados comuns... Mas aqui em Tapajé... Está parando... Agora também... Em todos os feriados. Mas... Amanhã... A gente traz a informação completa para você... Com a qualidade... A gente analisa... Tudo, né? Antes de trazer aí... Imagens... A gente faz todo esse... Esse trabalho, né? Bom dia... Maria Lindalva... Bom dia... Então a gente está aqui acompanhando... A obra... Do Educandário Francisco Eus Magalhães... Então... Está aí para você... Então nós vamos... Ficar na torcida realmente... Que... Não está... Essas duas obras... Dando continuidade... Só porque... Hoje é feriado, né? A gente vai aí ficar... É... Feliz... Se for realmente... O motivo real... Dessas duas obras paradas... É... Dessas duas obras paradas... Que a gente encontrou hoje na manhã de hoje... Uma delas... A creche... Do Barris Merino Gomes... E hoje... É... Agora também... Ainda nessa live... Você está vendo... A escola Francisco Eus Magalhães... É do Candaro... Que... A gente encontrou aqui parado, né? No mínimo estranho... Inusitado... Mas... Deixa eu ver aqui o Reni Gloreto... Jorge... Você não vai conseguir... Ler esse comentário... Bora ver aqui... Bom dia, meu amigo... Jorge... É... Bom dia... Cristina Alva... Está assistindo a gente... Então... Então... O Itapajanense... Ficar por dentro... Então amanhã a gente vai voltar... Aqui... E a gente vai ficar muito feliz... Se for realmente... Só por conta... Do feriado... É... De hoje... Hoje 24 de outubro... Né? Tem feriado... E a gente vai ficar aí... Na torcida... É para que seja somente isso... Então o nosso trabalho é esse... É... Ó... Acompanhe... O cotidiano de Itapajé... E região aqui... A gente analisa os fatos... A gente vai acompanhando... A gente vai entrar em contato... Com o construtor... Na verdade... Já tive um primeiro contato... Ele me disse que... Está viajando... Só pessoalmente... E... Vamos procurar... Hoje é feriado... Secretaria de Educação... Está fechada... Mas amanhã... A gente vai buscar informação... Porque cada dia que atrasa... Né? Um dia... Já vai atrasar lá na frente... Também... O final... Dessa obra magnífica... Que é... O educandário... Francisco Rio de Magalhães... Mas... Está parado hoje... Né? E amanhã... A gente traz aí... Mais detalhes sobre... Ah... Essa escola... Gigantesca... Ó... Tem quadra de tênis... Tem quadra... Poliesportiva... Coberta... Né? Tem refeitório... Ah... Aqui... Deixa eu mostrar o refeitório... Posso sair sem mostrar o refeitório... Não... Aqui no centro... Gente... É o refeitório... Tá gente... Tinha esquecido... Tinha falado aqui com... Pegado aqui o detalhe... O refeitório... Tá gente... Esse bloco aqui... Então não posso deixar de mostrar não... Esse bloco aqui... Que está sendo construído aqui... É o refeitório... Tá? E... A gente também está aberto... A esclarecimentos... Tá? Tanto como da creche... Lá dos Berlingomos... Como também... Aqui... É... Da escola... É do candado Francisco Rio de Magalhães... Que hoje está parado... Né? Estranhamente... A gente... Sempre acompanha as obras do município... Ó... Aqui é o refeitório... Tá vendo essa imagem aqui? Aqui é o refeitório... Perfeito... Gigantesco... Obra maravilhosa... Que está acontecendo no município de Itapajé... Viu gente? Olha a qualidade dessa concretagem aí gente... Ó... Você vai vendo aí... Muito bem feito... Muito bem concretado... E a gente parabeniza... A empresa que está fazendo... Mas nós vamos entrar em contato... Novamente... Amanhã... Né? Tentar falar com os responsáveis... Para saber por que motivo... Hoje está parado o serviço... É só por conta do feriado... Então está aí... Blog Papo Reto... Acompanhando... O cotidiano... De Itapajé... Região... Quer credibilidade? Quer... É... A notícia sem maquiagem... Vem para cá... Blog Papo Reto... Trazendo para você... Tudo que acontece... É... Do jeito que acontece... Realmente... Então... Blog Papo Reto... Notícia... Cotidiano... Informação... Você vê aqui... Então todos os dias... E não esquece... Agora no programa do meio dia... Do Papo Reto... Vamos comentar sobre esse assunto... E nós deixamos aqui o espaço também... Para a gestão municipal se pronunciar... Sobre... Ah... O que a gente encontrou hoje... Nas duas obras... Só por conta do feriado... Está realmente parado... Se ou não... Então fica aí... Nosso trabalho registrado... E mais um vídeo... Na manhã dessa segunda-feira... Vinte e quatro...